Música Ensina teu povo a rezar Maria, Mãe de Jesus Que um dia teu povo se anima e caminha com teu, Jesus Que um dia teu povo se anima e caminha com teu, Jesus Uma boa tarde a você, querido devoto de Nossa Senhora Presente aqui no Santuário Nacional Nesta tarde de quinta-feira Hoje, junto com a igreja, nós celebramos São Bartolomeu E queremos, é claro, neste dia eucarístico Adorar Jesus na Eucaristia Na Sagrada Comunhão Por isso nós rezamos assim Graças e louvores se dê em todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dê em todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dê em todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Jesus manso e humilde de coração Fazer o nosso coração semelhante ao vosso E adiante de Jesus eucarístico que nós queremos, meus irmãos e minhas irmãs Colocar o nosso coração Nós que confiamos na presença real, viva, verdadeira De Jesus na hóstia consagrada Presença do seu corpo e do seu sangue entre nós E ao comungarmos Não recebemos apenas uma representação de Jesus Mas o próprio Cristo Que vem em nós Vem nos alimentar, saciar nossa fome e sede de eternidade Seja bem-vindo você que reza conosco Através do nosso canal no Youtube Você que reza conosco também pelo portal A12.com Você que tem o aplicativo aparecida aí no seu celular E reza conosco neste momento Um convite especial para você que está acompanhando a transmissão pelo canal do Youtube É de se inscrever no nosso canal E é claro, ativar o sininho para você ser notificado, avisado De tudo que acontece aqui na Casa da Mãe Aparecida Envie suas intenções através dos comentários Não se esqueça de colocar a cidade e o estado de onde você reza conosco E nós que aqui estamos, vamos ficar em pé Vamos iniciar este momento, esta hora Mariana Com o sinal da nossa fé Vamos cantar, invocando sobre nós a presença de Deus Unitamente O senhor E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E diante de Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor Divino Jesus, nós vos oferecemos este terço que vamos rezar Contemplando os mistérios da nossa redenção Concedem-nos pela intercessão de Maria Santíssima A quem nos dirigimos As virtudes necessárias para bem rezá-lo E a graça de ganhar as indulgências anexas a esta santa devoção Rezemos juntos Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém As três primeiras Avemarias que nós rezamos Na introdução deste Santo Terço Dedicamos a Santíssima Trindade Ao Pai Criador de todas as coisas Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém A Deus Filho que nos redimiu de todo o pecado Pela sua paixão, morte e ressurreição Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ao Espírito Santo Deus que nos ilumina Deus que nos santifica Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós que recorremos a vós Ó meu bom Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo e do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós São José Rogai por nós São Bartolomeu Rogai por nós Podem se sentar irmãos e irmãs Presentes aqui no Santuário Nacional Hoje quinta-feira nós rezamos os mistérios luminosos E nós queremos acolher os pedidos e intenções daqueles que rezam conosco Pela internet, você que está neste momento acompanhando essa transmissão pelo nosso canal no Youtube Coloque nos comentários suas intenções, seus pedidos Coloque a cidade e o estado de onde você reza conosco, tá bem? Ao longo de todo Santo Terço Nós vamos aqui mencionar você, rezar pelas suas intenções Nós queremos neste primeiro mistério Rezar pelas nossas famílias Pedindo a Deus por esta vocação tão sublime A vocação de ser família Vocação matrimonial Cantando nós nos preparamos para rezar o primeiro mistério Vem, vem, vem Vem Espírito Santo de amor Vem a nós Traz à igreja um novo vigor Vem, vem, vem Vem, vem Espírito Santo de amor Vem, vem a nós Traz à igreja um novo vigor Eu convido a já se colocar aqui no presbitério a Marlene Marcos do Rio de Janeiro Marlene Marques que vai rezar conosco o primeiro mistério No primeiro mistério nós contemplamos o batismo de Jesus Acolhemos os pedidos e intenções do Marcos Antônio Sá Que reza por sua profissão Por Roberto Reza também pela sua vida Pelo entendimento nos trabalhos Vamos rezar então por você e por sua família Marcos Quem também enviou sua intenção Foi a Luciana de Guarapuava no Paraná Agradecendo a Deus por todas as graças recebidas Sheila Chagas deseja uma boa tarde a todos E pede orações por sua família Pelas suas filhas Cecília, Júlia e Maria Pelo sobrinho Eric Que está com leucemia E por todas as crianças que se encontram com alguma enfermidade Vamos rezar pedindo que Deus conceda força Ao seu sobrinho A todas as crianças que são submetidas a tratamento de saúde A Luísa Maria diz assim Somos de Martinho Campos, Minas Gerais E peço oração por Sebastião Luísa, Maria de Lourdes Ana Luísa Daniel Vitor, Geralda e família Fabiana, Gabriel, Glauco, Daniel E pela alma do meu filho Éder José de Carvalho Rezamos com muito carinho por você e por toda a sua família Viu Luísa? Confiamos as nossas orações a Nossa Senhora Pedindo que ela interceda por todos os seus pedidos Coloque agora neste momento Marlene Marques do Rio de Janeiro As suas intenções para este primeiro mistério Está desligado o seu microfone Boa tarde As minhas intenções é por toda a minha família E pela paz no mundo Que nós estamos precisando muito Juntos vamos rezar Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Amém Santo Afonso Rogai por nós Muito obrigado Marlene Por rezar conosco Este primeiro mistério Você que acompanha O nosso Santo Terço Aí da sua casa Do seu trabalho Envie para o seu grupo de WhatsApp Da família Dos amigos Da comunidade Para que mais pessoas Possam rezar conosco Envie também Suas intenções Através dos comentários Da nossa transmissão E cantando nós nos preparamos Para o segundo mistério Fazem tudo o que Ele vos disser Fazem tudo o que Ele vos disser Fazem tudo o que Ele vos disser No segundo mistério Luminoso Contemplamos A auto-revelação De Jesus Nas bodas de Caná Nós acolhemos os pedidos Que chegam para nós Através Do nosso canal no Youtube Rezamos pelas intenções Do Tiago Ele diz assim Meu nome é Tiago Boa tarde Padre Henrique Todos que estão no santuário Acompanhe o Santo Terço Do meu trabalho Peço pelo meu trabalho Pelos meus colegas de trabalho Jonas, Lauro e José Rezamos por você Tiago Por todos aqueles Que neste momento Estão no trabalho E estão rezando conosco Quero também Acolher o pedido Da Maria Aparecida Fernandes Padre sua benção Deus abençoe Peço oração por mim Por todos da minha família Pelo meu filho André Pela minha nora Ana Paula Somos de Santa Bárbara do Oeste São Paulo Deus abençoe você Maria Aparecida Obrigado por enviar suas intenções Débora Lesse Padre, salve Maria Peço orações pela saúde De João Lucas Pelas almas do purgatório Por todos os enfermos Por todos os que trabalham No Santuário Nacional Pela minha família E pela família Pereira E Oliveira Obrigado Débora Por enviar suas intenções Seus pedidos Reza conosco este segundo mistério A Isonete de Santa Catarina Que também vai colocar Seus pedidos e intenções Eu faço pedido para a nossa família Bastante saúde Para todos os padres Que sempre dão tanta atenção Para os romeiros Dessa diocese Que Deus continue Protegendo a todos Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita suas vozes Entre as mulheres E bendita é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita suas vozes Entre as mulheres E bendita é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita suas vozes Entre as mulheres E bendita é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita suas vozes Entre as mulheres E bendita é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita suas vozes Entre as mulheres E bendita é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita suas vozes Entre as mulheres E bendita é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita suas vozes Entre as mulheres E bendita é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita suas vozes Entre as mulheres E bendita é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita suas vozes Entre as mulheres E bendita é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor é convosco Bendita suas vozes Entre as mulheres E bendita é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó Maria concebida Sem pecado Rogai por nós Que recorremos a vós Ó meu bom Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo e do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente As que mais precisarem Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós São José Rogai por nós São Geraldo Magela Rogai por nós Muito obrigado Risonete Por rezar conosco Este segundo mistério Nós queremos rezar Com fé Com confiança Os mistérios Da nossa salvação Continuem enviando Suas intenções Através dos comentários Da nossa transmissão E cantemos Nos preparando Para o terceiro mistério Pela palavra de Deus Saberemos por onde andar Ela é luz e verdade Precisamos acreditar Pela palavra de Deus Saberemos por onde andar Ela é luz e verdade Ela é luz e verdade Precisamos acreditar No terceiro mistério No terceiro mistério luminoso Contemplamos o anúncio Do reino de Deus A Tati Ester Reza conosco De São José do Rio Preto Aqui no estado de São Paulo E pede ajuda Para que consiga um emprego Amém Vamos rezar Pedindo a São José Que interceda Por você Viu minha irmã Não desanime Continue entregando Os currículos Continue buscando Que Deus Com certeza Abrirá uma porta Para você Mayra Lavanholli Coloco neste texto Meu filho Enzo Gabriel Vamos rezar pelo Enzo Reza também Conosco Márcia De Paramirim Rio Grande do Norte Boa tarde Padre Henrique Boa tarde E devotos presentes Aí no Santuário Nacional Todos os internautas Salve Maria Peço bênçãos A Mãe Aparecida Pelo nosso Brasil Amém Vamos rezar Pelo nosso país Eliane Nicoletti Pede Por todos que trabalham Aqui no Santuário Nacional Agradece a Deus Pela intercessão De Nossa Senhora Aparecida E por mais uma graça Alcançada Viva Nossa Senhora Aparecida Eliane Nicoletti De Presidente Prudente Muito obrigado Por enviar seus pedidos Ludmila Ramos Pede a Mãe Aparecida Pela saúde Dos seus filhos Seu sobrinho Pedro Ana Clara Pela sua avó Mãe Pai E também Pelo esposo Joaquim Ludmila Ramos De Mimoso do Sul No Espírito Santo Deus abençoe Deus abençoe você Toda sua família Terceiro mistério Reza conosco A Neide De Florianópolis Seja bem-vinda Coloque neste momento As suas intenções Então Eu peço Por todos os meus Familiares Na intenção deles Por todas as pessoas Dos meus grupos De viagem E pelos 28 Romeiros Que estão comigo aqui hoje Na casa da Mãe Aparecida Vamos rezar juntos Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tenha Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco E bendita sois vós E bendita sois vós Entre as mulheres E bendita sois vós E bendita sois vós Maria cheia de graça Maria cheia de graça Do inferno Então da nuvem luminosa Então da nuvem luminosa Dizia uma voz Este é meu filho amado Escutem sempre o que ele diz Então da nuvem luminosa Dizia uma voz Este é meu filho amado Escutem sempre o que ele diz No quarto mistério contemplamos A transfiguração de Jesus Acolhemos o pedido de oração da Maitê Que pede orações por todas as famílias Pelas vocações Adriana Ferreira da cidade de Arapoti No Paraná Pede pela conversão dos seus filhos Maria Vitória e Vitor Gabriel João Nilson também enviou seus pedidos E reza a Nossa Senhora Que abençoe sua esposa Rita Seu filho Murilo E sua nora Niene João Nilson de Águas de Lindóia Muito obrigado por enviar seus pedidos Temos aqui também As intenções Da Débora Lesse Que pede orações pela saúde de João Lucas Pelas almas do purgatório Por todos os enfermos Pede também por todos aqui do Santuário Nacional Pela sua família Carine Campos Pede por todos de sua família Em especial seu esposo Marlon Que Jesus e Nossa Senhora Abençoe o seu trabalho Temos aqui também uma outra intenção Boa tarde Sua benção Deus abençoe Rezo por todos os padres E por toda a minha família Por minha filha que está grávida A Cecília A Cecília Está vindo aí Que Nossa Senhora interceda Por todos nós Abraço Deus abençoe Não colocou o nome aqui Mas a sua intenção Já foi mencionada Nós continuamos a rezar Pela sua filha E pela neta Que está para chegar E o Rafael Amorim Pede também por Por toda a sua família E ele está aqui Desejando tudo de bom Para mim e para a Juliana Hoje é a Helene Que está cantando com a gente Está bom? Eu também confundo o nome dela Se tem problema não Nós vamos agora Acolher os pedidos e intenções Da Miriam Que é de São Paulo E vai rezar conosco O quarto mistério Minhas intenções são Para a minha família Muita saúde e proteção divina Para todos Parentes, amigos, conhecidos Por menos violência Menos maldade No Brasil e no mundo E mais amor Para todos mesmo Amém Pai nosso que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tenha ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Muito obrigado por rezar conosco. Deus abençoe você, Miriam, toda a sua família. E nós queremos ainda convidar, falta uma pessoa para rezar o quinto mistério. Você que desejar, se aproxime aqui da minha esquerda, por favor. Enquanto isso, a gente canta. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos. No quinto e último mistério, nós contemplamos a instituição da Eucaristia. Nós aqui no Santuário Nacional temos este privilégio, esta alegria de ter Jesus toda quinta-feira exposto para a nossa adoração. Por isso eu convido você de casa, neste momento, acompanhar imagens ao vivo da nossa Capela do Santíssimo. E diante de Jesus, nós rezamos assim. Graças e louvores se dê em todo momento. Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê em todo momento. Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê em todo momento. Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Jesus manso e humilde de coração. Fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Nós acolhemos os pedidos que chegam para nós através do nosso canal no Youtube. Giovanni Rodrigues pede oração por ele, para que nada de ruim lhe aconteça. Ele que sofre de convulsões. Vamos rezar então por você, meu irmão. Não deixe de buscar o auxílio médico. É muito importante a gente somar a oração, a nossa espiritualidade aos cuidados médicos. Pessoas que podem nos ajudar com os nossos problemas de saúde. Também não deixe de buscar ajuda médica. Daiane Vasconcelos pede oração para que consiga passar nos exames do DETRAN. E para que consiga também passar em um concurso e conseguir um emprego. Deus abençoe você, Daiane. Vamos rezar, estude, faça a sua parte e tenha certeza que Deus está fazendo a dele. Está bem? Vai dar tudo certo. Nós acolhemos o pedido do Pedro Tobias Ricardo de Alpinópolis, Minas Gerais. Pede pelos falecidos da sua família e desejo uma boa tarde a todos que estão aqui no Santuário Nacional. Orlando Emiliano, do sítio Ramada de Boqueirão, na Paraíba, pede a Nossa Senhora Aparecida que proteja sempre a sua família. E o Rafael, Beraldo Custódio, pede por ele pela cirurgia que fará na próxima quarta-feira. Também por sua família, pelas almas do purgatório, pela conversão dos pecadores, pelo Papa, por toda a igreja. O Rafael é de Cachoeira Paulista. Reza o quinto mistério conosco, o senhor Benedito de Caravelas, na Bahia. Seja bem-vindo. Coloque neste momento as suas intenções. Peço a mãe Aparecida, pela saúde de todos da comunidade de Caravelas, Ponta de Areia e Barra de Caravelas, no sul da Bahia. Especialmente pelo grupo do Terço dos Homens, da paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, em Ponta de Areia, Bahia. Rezemos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente as que mais precisam. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, São José, rogai por nós, São Frei Galvão, rogai por nós. Muito obrigado a todos que rezaram conosco, o Santo Terço, principalmente você que emprestou a sua voz, para que juntos pudéssemos rezar com todos que nos acompanham neste momento pela internet. A Marlene Marcos, Marques Izonete, Neide, Miriam e agora o Senhor Benedito. Nós vamos concluir o nosso Santo Terço, lembrando que daqui a pouquinho, às 15 horas, temos a consagração à Nossa Senhora Aparecida, transmitida pela Rádio Aparecida, Rede Aparecida de Rádio e também pela internet. Vamos ficar todos em pé e juntos vamos rezar. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo. E para mais vos obrigar, vos saudamos com uma salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida do Sul e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados os filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Muito obrigado você que rezou conosco aqui no Santuário Nacional. Obrigado também, Elaine, que nos ajudou com o canto. Você que rezou conosco através do Aparecida ao Vivo. Aguarde um pouquinho. Na sequência você fica com a celebração das bênçãos. Bênção dos objetos de devoção para as famílias, para os motoristas. Você que está acompanhando neste momento pela nossa transmissão. Você vai ter a bênção aí também para você. E você que está aqui no Santuário. Bênção dos objetos de devoção. Bênção para os motoristas, para as famílias. Após a consagração à Nossa Senhora Aparecida. Tá certo? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Por intercessão de São José. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. E de em paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Saudemos Nossa Senhora com as nossas palmas. Com a nossa alegria. Amém. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa Mãe sempre serás. Maria, Maria. 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 Obrigado.